Olá, queridos professores, líderes e coordenadores do Ministério da Criança da Associação Norte-Sul Rio Grandense. Que alegria falar para cada um de vocês. A você, toda a gratidão pelo trabalho que você tem realizado no Ministério da Criança. Que o Senhor Jesus continue abençoando o seu trabalho. Eu tenho a certeza que ele tem visto os seus esforços e a sua dedicação. E hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante que é a adoração infantil. Todas as vezes que você vai à frente da igreja para contar a história da adoração infantil, acreditamos que o próprio Jesus fala através de você. E que privilégio, não é mesmo? Mas também, que responsabilidade! A adoração infantil é um momento destinado às crianças no culto divino. A adoração infantil é muito importante porque dá às crianças o senso de que são amadas e queridas pela igreja. Esse momento é reservado às crianças do rol até os primários. E sobre o tempo de duração, a adoração infantil deve durar até 7 minutos. Nada mais que isso, contando com o momento da chegada das crianças e da saída. É importante que você respeite esse tempo, pois no momento da adoração infantil existem crianças de diversas faixas etárias. Para esse momento, evite fantoches, contos, lendas, fábulas, gírias e palavras inapropriadas. Use uma linguagem simples e acessível às crianças, de maneira que elas possam compreender aquilo que está sendo falado. Algumas pessoas pensam que para falar com crianças precisam usar as palavras todas no diminutivo. Isso é um erro. Você precisa apenas ter uma linguagem acessível às crianças. Você precisa se atentar para alguns pontos. Primeiro, para a sua expressão facial. Segundo, para o seu tom da voz. E terceiro, para a sua expressão corporal. Devida à história. Quando você estiver falando sobre algo triste, demonstre isso através da sua face e também do seu tom da voz. E se você estiver falando sobre algo muito feliz, deixe que as crianças percebam que aquela história é sobre felicidade. Ou que aquele trecho e aquelas palavras demonstram algo feliz. Não dá para falar Jesus morreu por você com essa face. Diga, Jesus morreu por você. Assim, as crianças compreenderão melhor aquilo que está sendo dito. E dessa forma, a mensagem chegará ao coração dos pequenos. A adoração infantil é um momento de reverência. Cuidado com um bom dia exagerado. Dê os cumprimentos de uma forma calorosa e carinhosa. Nada de muito alarde. Ao contrário do que alguns pensam, a adoração infantil não é somente a contação de histórias. Nesse momento, as crianças podem cantar uma música, tocar um louvor instrumental, contarem um testemunho. E também, quando uma criança for apresentada na igreja, esse será o momento da adoração infantil. Se atente para a utilização de recursos. Não vá à frente da igreja de mãos vazias. Muito menos, leia a história da adoração infantil. Agora, eu vou deixar para vocês algumas dicas bônus sobre o momento da preparação. Você foi escolhido para contar a história da adoração infantil. Primeiro, pegue o livreto e leia a história. Segundo, separe todos os materiais que serão utilizados. De repente, você vai precisar confeccionar. Ou então, usar algo que você tem em casa ou comprar. Terceiro, estude e medite na história. Para que essa história faça sentido primeiramente para você. Quarto, agora é o momento de treinar a história. Vá à frente do espelho e conte com os recursos que você selecionou. Conte quantas vezes forem necessárias. No quinto passo, você deve entrar em contato com alguém da igreja. Combine anteriormente para que essa pessoa possa te ajudar no momento da história. Pode ser necessário que ela segure algo ou fique ali com as crianças. O sexto passo já é quase no finalzinho da sua preparação. Separe os materiais que você irá utilizar para contar a história. Coloque tudo dentro daquela bolsa que você levará para a igreja. No sétimo passo, você irá escolher a roupa que irá usar. Evite decotes, roupas justas e transparências. Lembre-se da modéstia cristã. Oitavo passo, chegue cedo na igreja para evitar possíveis transtornos. E por fim, lembre-se, antes de todos esses passos, você deve orar muito, para que a mensagem alcance o coração dos pequenos. Querido professor e líder, a Bíblia deve estar sempre no momento da adoração infantil. Leve a Bíblia e também leia o verso que está proposto no livreto da adoração infantil. Algumas pessoas pensam que não podem contar histórias, pois não possuem os recursos necessários. Mas, com materiais simples que você tem em casa, você pode contar histórias. Como, por exemplo, um borrifador. Quem não tem um borrifador em casa, hein? Com esse recurso, você pode contar a história de Noé, a grande tempestade e Jonas e a baleia. Obite por recursos que são acessíveis. Recursos que podem ser utilizados em mais de uma história, como, por exemplo, uma coroa. Com esse recurso, você poderá contar muitas histórias da Bíblia. Aos poucos, você vai juntando os materiais que você poderá contar as histórias. Queridos professores, líderes e coordenadores do Ministério da Criança. Desejo que Deus continue abençoando cada um de vocês. E lembrem-se, no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Um grande abraço e todo o meu carinho. Até mais! Tchau! 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 Tchau!